Olá, hoje vou falar da minha subida da Zera Dorildo Rastro. As imagens não são tão nítidas, pois isso foi filmado em 2014. A Zera Dorildo Rastro é considerada a estrada mais espetacular do mundo. E não é por menos, são 12 quilômetros de subida ou descida e 284 curvas. É encostada nesse paredão à beira do abismo. Lá embaixo tem a cidade de Lauro Miller e lá em cima a cidade de Bom Jardim da Zera. Fica no estado de Santa Catarina. Bom, subimos com o nosso gol 1000 numa segunda marcha. No começo tudo bem, mas quando você chega naquele paredão e vê aqueles caros caminhões por cima, andando pra lá e pra cá, olha que dá um frio na barriga. Praticamente não tem como ultrapassar. Também, pra que ter pressa, o negócio é apreciar a vista. Nós tivemos sorte, não tinha um nevoeiro, mas o tempo pode mudar em questão de minutos. Para subir ou descer, leva em torno de uma hora. Aqui o vídeo foi acelerado. Uma coisa que percebi, que ali é um lugar muito alto. E logo à frente tem o Oceano Atlântico. Mas a água da chuva, dali pra adiante, ela vai no sentido contrário. Faz toda a volta até a Argentina e deságua no Rio Uruguai. Então, vale a pena conferir esse lugar maravilhoso que é a Serra do Rio do Rastro. Se você gostou, deixe seu like e inscreva-se no canal. E aí E aí E aí